Alô, alô! Bem-vindas ao beijo do canal. Espero que esteja tudo bem com vocês, porque está sempre tudo muito, muito bem. E hoje venho aqui então com mais um vídeo de Altever Ideas, mas desta vez com a Sheper X. E quero desde já agradecer a esta marca incrível pelo sponsorship deste vídeo. Também embaixo na descrição vou deixar o meu link slash desconto para vocês terem ver a marca, o site e fazerem suas comprinhas com desconto. Mas então sem mais demoras, bora para o vídeo. E aí 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 Tchau. 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 Tchau.